E aí, resenhadores de plantão, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu estagiário aqui, ele vai aprender aí como gravar vídeo também, que participar do canal, e vou tá aqui resenhando com vocês essa caixa térmica aqui da Invicta. Vou tá falando pra vocês os pontos... Mas tá tudo vermelho. Tô vermelho? Não tem problema. Vou resenhar com vocês os pontos positivos, pontos negativos, se vale a pena não comprar uma caixa dessa. E o principal, qual a diferença pra esse tipo de caixa, pra aquelas caixas mais simples, mais baratas? E com base nisso, não obrigatoriamente você precisa comprar essa caixa aqui dessa marca específica. Pode ser de outras marcas, mas que tenha um detalhe muito importante... Tá tudo sonhado. Então, resenhadores, essa caixa aqui, como vocês podem ver, é da Invicta. Em muitos lugares, eu já vi que ela até saiu de linha. E resolvi, depois de muito tempo, fazer um vídeo sobre ela, resenhar sobre se vale a pena ou não dessa marca, né? Até pra, assim, falar, ó, compensa comprar, não compensa, falar com propriedade. Pois bem, por que que surgiu a necessidade de fazer um vídeo dela pra vocês? Eu tô pensando em comprar uma caixa menor. Essa aqui é de 45 litros. Ela é boa, Felipe. Lógico, ela ajuda muito em viagens que vai ficar vários dias, acampar, ou ir pra praia. Uma baita de uma caixa térmica. Só que pra ir pra um churrasco, uma festinha aqui, outra ali, ela já se torna um empecilho. Porque ela é grande, gente. Ela é grande. Tô colocando as medidas dela aí no vídeo pra vocês verem. E quando você enche ela, ela fica muito pesada. Ela tem uma capacidade de 45 litros. E se você lota ela até a boca, ela fica perto ali dos 45 quilos. Pra mais ou pra menos, dependendo do volume que você tá levando. Ela fica realmente muito pesada e se torna um empecilho pra um relézinho mais simples. Então, surgiu a necessidade. Eu já tenho a minha escolha de caixa térmica menor, que vai ser essa que tá, que vai pipocar aqui, ó, que é da Thermolar, de 20 litros. Que é um pouco menos que a metade da capacidade dessa daqui. Pelos motivos que eu já apresentei. Pra rolês menores, como piquenica, uma festinha, um churrasco. Eu poder transportar tranquilamente um pouquinho de cerveja, um guaranazinho, sabe? Uma coisinha. E também pela qualidade dos materiais aí, né? Que, no caso dessa Thermolar, vai ser... Ela tem uma certa vantagem pra outras marcas, como Soprano, Uniterm. Tem uma meio xinguilinha lá, que eu não lembro agora a marca. Enfim, lógico. Eu não ia pagar também um absurdo numa cólima, que já foge um pouco do meu orçamento. Então, assim, a que mais se enquadrou ali, que eu achei bacana com a qualidade de credibilidade da marca, é da Thermolar. E também de acordo com alguns vídeos. Mas vamos voltar a falar dela. Qual que é o detalhe, assim... Vou começar pelos pontos negativos. Que uma caixa dessa daqui, você não consegue levar sozinho. Se ela tá cheia. Até que consegue, mas você não vai conseguir por muito tempo. Então, ela já é feita pra, pelo menos, duas pessoas carregarem essa caixa. Penso eu que já 45 litros, já é um tipo de caixa que tinha que ser já de rodinha e com um corrimãozinho igual aquelas malas que o pessoal normalmente viaja em aeroporto. Ou mochila de criança mesmo de escola. Essa ergonomia eu já não acho legal. Tá bom? Pra mim, já é um ponto negativo do jeito que são... Foi desenvolvida as alças dessa caixa térmica. Outro detalhe que com o uso... Olha o que aconteceu com ela. Olha o que aconteceu. Descolou aqui, ó. E por causa desse descolamento que eu não consegui arrumar de jeito nenhum aqui. Se alguém souber, como eu consegui colar essa parte aqui que tá descolando, ó. De uma forma que fique, que volte a ser funcional. Me fala aí, galera, ó. Tá vendo? Os dois lados aqui soltou. Os outros dois lados, ó. Eles continuam intactos. Mas aqui já foi soltando, ó. Então, quem puder me ajudar aí com essa dica aí, eu ficaria muito agradecido. De verdade. A não ser que eu coloque um peso muito grande nas pontas aqui, das todas as tampas, pra vedar mesmo, né? Tampar e vedar. Caso contrário, ela não veda mais por causa disso. E eu, assim, eu não colocava peso em cima, nada, sabe? Simplesmente com o tempo, soltou ali, lasqueou. Então, isso foi um ponto negativo. Por quê? O jeito que é feito a tampa. Porque se fosse... Tivesse igual as caixinhas mais, assim, simples. Que é aquele negócio que gira a alça e tem uma trava, alguma coisa assim. Mesmo que tivesse lascado aqui, eu conseguiria travar com esse sistema, sabe? Pra mim é um ponto negativo. Fora esses que eu já acabei de mencionar, a tampa dela, quando funcionava, é uma excelente tampa. Vedava muito bem. Tem espaço aqui pra você depositar quatro latinhas, né? Pra ir tomando. E você consegue utilizar a tampa numa piscina. Você joga essa tampa lá, ela fica boiando. Então, você fica dentro da piscina tomando sua cerveja, seu guaranazinho de boa. Show de bola. Boa capacidade, né? Excelente capacidade. Nossa, isso aqui já salvou muito a gente nos campings da vida, hein? Entendeu? Ou quando vai pescar. Baita de uma caixa nesse sentido. A capacidade dela aí. Tem aqui o pontinho de vazão. Você solta aqui, a água sai. E o mais importante, na minha humilde opinião, é o resenhador. Que é a diferença desse tipo de caixa aqui, pras caixas mais simples, que você paga cinquenta ou sessenta reais. As caixas mais simples, inclusive tem muitos vídeos aí no YouTube que ensinam como você melhorar, né? Ou a capacidade dela de manter as coisas geladas ou congeladas, né? Por quê? Essas caixas mais simples, ela vem com revestimento aqui. E atrás desse revestimento é um isopor. Simples. Igual aquele isopor que antigamente o pessoal levava em churrasco. E tem muitos vídeos que ensinam, e lógico, vou estar falando aqui no vídeo pra vocês, mas não tem como fazer. Que eles colocam um papel alumínio antes do isopor e depois aí eles juntam aqui a partição de polietileno. Como vocês podem ver, ele tem todo um preenchimento interno aqui de PU, com isolamento em PU. E ela é toda polietileno, tanto por dentro como por fora. O que ajuda a manter por muito mais tempo aí o que você leva aqui com gelo congelado. Já deu aí, assim, de verdade mesmo. Em várias acampadas aí o gelo durou de verdade, uns três dias e tava quente. Então é uma caixa, assim, não essa especificamente, tá? Mas se você encontrar alguma da Invicta aí recente, é uma caixa que vale a pena sem comprar. Mas tem esses pontos negativos que teriam que ser melhorados. E aí, resenhador, curtiu esse vídeo? E aí, as informações foram úteis pra você escolher uma caixa térmica de qualidade? Espero que sim. Qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Demora um pouco menos, um pouco mais, mas eu respondo todo mundo que comenta aqui no canal. E lógico, se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho. Para que quando sair um vídeo novo, você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui a resenhar comigo. Lembrando que o canal Resenhando leva muito a sério o nome Resenhando com Z. Aqui eu resenho assuntos de Aze. Eu tenho certeza que além desse vídeo aqui, você vai se encontrar em muito mais com certeza. Basta você clicar aqui no cantinho superior direito. Ou acompanhar esse vídeo até o final como você está fazendo. Que vão aparecer caixinhas de sugestão dos mais variados vídeos aqui no canal. Beleza? Então pessoal, por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes.